Olá, boa noite, porque é noite. Meu nome é Luciano Ocris, eu sou quadrinista, cineasta, meus personagens são monumentos públicos em diversas cidades, trabalho com game, claro, quadrinhos, exposição de arte e muitas outras coisas. Então, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para falar agora da exposição, que na verdade é uma intervenção, os heróis, os super-heróis contra o Covid-19, que aconteceu no ano 2021. Bem no auge do Covid, ninguém andava na rua, era um tempo terrível, não que agora não seja um tempo terrível também. Mas aí fica a pergunta, por que eu fiz essa exposição? Por que eu fiz essa exposição? Bom, vamos começar do começo. Aquela praça ali que tem, que é a Praça Sampaio, essa praça era onde os escravos eram enforcados. E aí, historicamente, depois a gente sempre tenta colocar a sujeira debaixo do tapete, né, histórica, e aí aquela praça ali tem muitos quartéis, se criou muitos quartéis e virou a praça do Monumento Sampaio. Um monumento bem grandão lá em cima, que não tem nem como pichar ele, entendeu? E por que que eu falo pichação? E aí vem do meu interesse. O meu relacionamento com essa praça, porque eu sou da periferia, foi quando eu servi o exército, eu servi no terceiro batalhão de polícia do exército, e aí nós tínhamos que fazer a segurança ali, tinha que andar sempre naquela estátua ali, cuidar pra que não pichassem, e tinha que fazer a ronda naquele lugar ali. Até aí é interessante pra mim, imagina, tu tem 18, 19 anos, bem novinha, pra mim é interessante, né, tinha uma pistola pro dia ali, assustar as pessoas ali, mas de noite não tinha nada, era um frio que nem hoje, assim, um frio horrível, a gente tinha que ficar cuidando a estátua, e dentro dessa ida e vinda ali, teve um dia que eu encontrei uns passarinhos, e aí eles ficavam ali, e aí eu tive que recolher os passarinhos, e acabei levando pro quartel, e eram pessoas muito boas, desde os generais até, até o sargento, eles ficavam rindo, né, porque eu dava comida pra eles, até depois que eles pudessem voltar lá pros seus ninhos, porque eles não eram filhotinhos pequenininhos, eles eram já filhotão, eles já meio que voavam, mas eles estavam assustados, e aí eu botava dentro da minha farda, e aí quando vinha no alojamento, tava toda aquela bicharada lá, mas aí o pessoal ficava rindo, ó o menino passarinho, mas eles faziam vista grofos, os superiores também, o sargento, o comandante da guarda, oficial de dia, todo mundo, só dizia assim, ó, tu leva esses bichos de volta lá, então eu guardava lá comidinha, e aí às vezes aqueles que estavam comigo já levavam um pouco de comidinha, e eu acabei fazendo essa relação, essa relação juntamente com os... com os... não acredito, meu cachorro entrou aqui agora, o que que tu quer, Messi? Meu cachorro quer aparecer, depois eu vou mostrar o meu cachorro pra vocês, porque eu não vou cortar o vídeo por causa do Messi, Messi vem cá, vem, vem cá, 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 é o Messi, vem, vem, pula aqui, tá aparecendo o vídeo, pula aqui, pessoas que te conhecerem, tá conhecendo aí que é o Messi, esse é o Messi, viu, não tô mentindo, tá Messi, vai embora, tchau pra ti, e aí... e aí teve essa minha relação com os passarinhos, o que que acontece? Eu nunca faltei, eu nunca faltei em nenhum emprego, e nunca faltei no serviço militar, eu sempre fazia tudo direitinho, tudo que mandavam fazer, eu fazia, nem sabia o que tava fazendo, mas também não me interessava, eu tinha que passar o meu tempo porque eu era o único que não era voluntário, e aí é uma outra história bem ampla, não era voluntário, mas já que eu tô aqui, eu vou fazer a coisa direitinho mesmo, mas eu não gostava, eu não queria estar dentro do exército, mas aí dentro dessa continuação, dessa continuação toda aí, teve essa minha relação na Praça Sampaio, que foi os passarinhos, e eu já sabia dessa questão sempre, eu sempre fui envolvido com cultura, então tinha essa relação da Praça da Forca, que agora as pessoas não sabem, eu já sou eu passando, né, e ninguém sabe que na verdade ali é a Praça da Forca, porque ali os escravos eram enforcados, onde já havia injustiças, e aí onde é que vem o meu pensamento da exposição? aconteceu vários fatos na minha infância, na infância de todo mundo, e na verdade tu é dois tipos de coisas, ou tu é o que tá fazendo maldade, ou o que tu tá sofrendo com a maldade, o que acontece no meu caso era o que estava sendo testemunha ocular de maldades, coisas que existem de criança, né, e eu fiquei muito perturbado, só que era um monte de criança, né, um monte de que são amigos, alguns estão vivos, outros estão mortos, conheço eles, entendeu, e que era pegar o ninho dos passarinhos lá, né, subir, roubar e acabar fazendo barbaridade com os filhotinhos, até eles morrerem, sabe, eu nunca concordei com isso, eu ficava revoltado com isso, só que na verdade eu era criança e aí a covardia ocupava esse corpo, entendeu, e aí eu disse, não, eu não vou fazer nada, e assim a gente vai crescendo e disse, não é comigo, não posso, é muito forte, ele é muito grande, eles são muitos, sei lá, entendeu, e aí assim, ó, dentro do meu senso, por isso que eu criei super heróis, porque ali pelo menos nos quadrinhos eu poderia fazer justiça, a justiça era feita ali dentro dos quadrinhos, pelo menos aqui, porque a realidade é essa que a gente vive, mal, 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 maldade, 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 sem fim, e aí dentro dessa situação toda, na oportunidade que estava com os passarinhos ali, assim, puxa vida, eu tenho que, aí eu, não, eu não vou, daí eu dava dois, três passos, aí eu vou, e aí é bem estranho, né, porque é um soldado, que é um ser, que é pra matar as pessoas, na verdade o soldado, ele é preparado pra isso, ele é pra matar e morrer, pronto, acabou, sabe, e aí tu tá ali ajudando um monte de passarinho, e daí eu, daí tu vê que tu é totalmente deslocado, e aí as pessoas também, que estão ali contigo, vejo que tu é deslocado, mas mesmo assim gostavam muito de mim, queriam muito que eu ficasse ainda, continuasse no exército, mas eu, não adianta, imagina, o Brasil não tem guerra, mas se tivesse guerra, imagina, eu vou ter que matar outra pessoa, entendeu, daí, sei lá, e aí ficou essa questão do passarinho, do passarinho, da relação dos passarinhos ali, e aí o que acontece, eu criei o Supertinga, que ele tem um monumento público, né, um herói negro, do bairro de Restinga, que representa ali, até tem uma piada, quando os ônibus eram, eles eram brancos, na Restinga, onde teve uma intervenção, que a empresa faliu de ônibus, e aí a prefeitura teve que colocar os ônibus públicos da prefeitura, e eram brancos, e aí tinha aquela piada, qual é o ônibus que é preto por dentro e branco por fora, ah, o Restinga, por quê? Porque é o bairro dos negros, da negrada, dos negros dos pobres, entendeu, era o depósito de gente, né, então se tu estudar a Restinga, tu vai ver a história dela bem incrível, né, e até hoje eles desenfriam, gente, onde tem pobres vão mandando, né, que tipo assim, tinha um programa, é interessante um programa militar, tinha assim, ó, promover, é, remover para promover, remover para promover, remover que? Seres humanos, seres humanos, os pobres que ficavam ali no centro de Porto Alegre, ficavam jogando para o mais longe possível, daí se criou a Restinga, se puder, bom, agora quando tiver colonização na Lua, tu acha o quê? Que vai pobres? Não vai pobres, assim como Portugal, vamos lá brincar um pouco de história, um pouco de Portugal, Portugal mandou para quem? Os nobres para cá no Brasil? Não, eles mandaram os, daí os tecredados, né, que a gente aprende até na escola, isso, a gente aprende na escola, que mandavam quem? Todo tipo de criminoso que tinha lá pelo Portugal, lá e vinha para cá, e aqui era o lugar de redenção deles, realmente, eu acredito que para alguns era a redenção, entendeu, para outros eles eram o horror do Brasil, eles continuavam sendo mais maulados do que eles iam lá e aqui podia fazer tudo porque não tinha ninguém para controlar eles, então voltando de novo para a exposição, a minha questão da exposição era isso, eu vou fazer uma intervenção, uma intervenção pública, uma intervenção pública, e do qual eu já tinha falado as autoridades da Secretaria de Cultura, mas ali é uma praça que já é um outro secretário, mas enfim, eu comuniquei, tenho lá tudo guardado e fiz todo o processo e vou fazer a intervenção, e aí claro, óbvio que para te poder levar as estátuas, levar um caminhão, aí tu passa pelo trânsito, tu passa pela EPTC, tu passa pela Guarda Municipal, tu passa por um montão de gente para chegar ali e pessoas que já me conhecem, já me conhecem, já me conhecem, eu sou um artista muito conhecido, as pessoas me conhecem. E aí tá, a gente fez a intervenção toda e aí foi muito legal, botando assim um herói negro ali, um herói negro que eu queria fazer esse contraponto, por quê? Porque aquele lugar as pessoas eram enforcadas, da mesma forma que os passarinhos ali eram mortos e tal, da minha infância e que tem essas injustiças, entendeu? Então ali tinha as maldades com os humanos, e quem era enforcado? Os escravos? E aí eu queria fazer um contraponto, eu puxa vida, eu tenho que fazer um contraponto porque esse lugar fez parte da minha juventude, que eu posso considerar até minha infância, 18 anos eu ainda, sabe, o corpo tá tendo outros sentimentos, outras coisas, pelos e tem alguns vigores para alguma coisa, um lado até sentimental, sexual e tal, mas ainda tu ainda é meio criança, tu ainda sai de uma adolescência meio, meio e tal ali e tal, e aí se criou essa questão da exposição, os heróis contra o Covid, que era o contraponto do Super Team ali, do herói negro, imagina, imagina aquelas pessoas, eu penso assim, se elas estivessem vivas ou pudessem ver, seria algo maravilhoso, por quê? Porque os negros eram escravo, hoje em dia tu pega páginas de jornais, jornais hoje, tu comprava negros, ó um negro legal, bom, forte, com dentinho bom para trabalhar, entendeu? Tem pessoas que eu conheço que tem agora lá 80, 90 anos e que eram, são índios e eram escravos, não escravos assim, mas as mães davam com 6, 7 anos para ficar trabalhando na casa de família. Então são várias distorções, várias coisas horríveis, entendeu? Várias coisas horríveis, desumanas, mas dentro desse processo eu queria colocar ali, os super-heróis. Para quê? Para que se, eu fiquei imaginando assim, se tivesse aquelas pessoas daquele tempo, olhasse assim, olha só, existe um super-herói da minha cor aqui, uma estátua dele, uma estátua deles, fazendo contraponto, entendeu? Então, de tendo pessoas da minha cor aqui. E aí tem várias matérias também, tem matérias da Globo, de crianças que são negras e que se identificam com a estátua do Super-Tinga aqui na Ristinga, entendeu? Então ele é um ícone, entendeu? Então tem diversas matérias porque ele é muito querido. Ele é muito querido, ele é um super-herói, e os super-heróis são os mitos modernos, porque assim como tinham os mitos gregos, romanos e tal, e a humanidade sempre precisou disso, disso para sair dessa realidade do qual eu tive que sair dessa realidade através dos super-heróis. E aí a gente fez a exposição. Aí quando a gente fez a exposição, fez os dias que tinha que ser feito, aí claro, quando veio a imprensa, né, como deu uma repercussão toda, eu não chamei a imprensa, não mandei nota nenhum para o lugar nenhum, veio a imprensa. Aí claro, a imprensa veio e aí vem a secretaria, tem a secretaria da cultura e depois tem a secretaria que cuida das pracinhas lá e tal. E aí deu essa convulsão toda, entendeu? Não, mas ele não tem autorização. Mas é isso. Eu sei como que não tem autorização uma estátua veio voando no espaço sideral, sabe? Um monte de coisa, mas enfim, a gente deixou por quê? Porque era uma época. É uma época que ainda existe, mas agora tá tendo um contraponto assim de que o artista, ele é um vagabundo, um ladrão, você é vergonha, entendeu? Então se criou um inflar, sabe? Um inflar mentiroso, malvado, perverso contra os artistas e a parte da imprensa ela utilizou isso, ó, o artista tá fazendo invasão, o artista é um horroroso e sei lá o quê, entendeu? E aí deu uma repercussão e daí saiu várias matérias, né? Várias matérias, daí vem aquela nuvem, nuvem de pessoas, principalmente agora de direita, né, de direita, que vem ali e já te vincula, só Deus sabe o quê e começa a te xingar dizendo que são horríveis, que aquele nego feio lá, e que bababá, e que ele parece um tatarugrinja, e todo tipo de bullying natural. O bullying, o bullying, o bullying, quando a gente foi criança, é criança estudando na escola, a gente vê o bullying, entendeu? E o bullying continua uma pessoa adulta, imagina uma pessoa adulta se dá o trabalho, pá, imagina, tu cresce, tu quer crescer, quando é criança quer crescer, tu cresce e vira um idiota adulto, que é uma decadência humana, mas enfim, o fato foi esse, né, e aí tem a exposição dos heróis contra o Covid, já deu uma polêmica toda, e essa polêmica toda foi muito positiva, muito positiva, por quê? Porque uma infinidade de autoridades se balançou com essa idade, porque foi um balanço espiritual, para quem crê em Deus, foi um balanço espiritual, um balanço espiritual, se mexeu com todo aquele plasma daquelas almas que sofreram ali, todo o sofrimento, entendeu? Em nome da justiça, porque na verdade o mal, qual mal está fazendo uma exposição de arte? Qual mal? Se a estátua tivesse pelada ainda, né, mas nem estava pelada ainda, porque eles são super heróis, eles são para criança ainda, olha só, olha só, mas enfim, deu toda uma repercussão, entendeu? Porque é uma época da caça às bruxas, né, se pudesse pegar todos os atores e matarem eles, os artistas, na verdade, em geral, matar todos eles, porque todas as culpas de todas as misérias do Brasil é por causa dos artistas, se são servidores públicos, é por causa dos artistas, se não tem aumento por causa dos artistas, se não tem escola por causa dos artistas, se não tem saúde por causa dos artistas, porque não tem tudo por causa do artista e o orçamento do artista não chega a 1% do orçamento total, eu não sei quem é esse multiplicador aí de recursos dos artistas que pode salvar o mundo, mas enfim, chegamos a esse ponto aí e aí foi, e aí vem diversas autoridades, ex-governador, todo mundo falando assim, ah, não, continua com tua disposição, Luciano, pá, 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 e tal, é isso, e tal, e tal, e aí vem, vem diversas autoridades, diversas autoridades já entrando pra, não, se tiver que entrar com processo, eu não, não vou entrar com processo porque eu vou pra outra cidade, eu tenho que continuar na exposição e já acabou. E aí nessa divulgação toda foi muito boa, por quê? Porque vem a exposição em outros estados, em São Paulo, veio o convite pra construção de heróis permanentes, no Rio de Janeiro, no Amazonas, em outros países, e depois a gente foi pra uma outra cidade vizinha, onde é o Quatro Ases, que é a exposição do herói lá. Por quê? Porque a exposição, a ideia é fazer cinco exposições nas cidades, nas cidades dos super-heróis. Nas cidades dos super-heróis. Depois a gente teve pra outra cidade, onde não tem super-herói, onde vai criar, em Cidreira, onde tem a exposição, onde tem um trenzinho de passeio. Tinha várias coisas legais, assim, de revistas em quadrinhos, que foi os comerciantes ali, cada um, eu peguei um pouquinho de dinheiro de cada um, né, pra botar dentro das revistas, pra fazer que nem faz com um anúncio de jornal, entendeu? Ia ser tudo distribuído de graça, mas aí como deu aquela repercussão toda, entendeu? E aí eu, pra mim, não ter que estar discutindo na rua, com um cara, com a bandeira do Brasil, dizendo que, sei lá, só Deus sabe. A violência, né, que tem da loucura, da insanidade, da loucura. Então, assim, não, vamos deixar esse projeto ali e vamos dar continuidade pra depois. A gente ficou todo o tempo que foi necessário pra isso e depois a gente, a gente planejou a ida pra outro lugar, depois que tava tudo pronto, vem e fizeram a remoção, não teve problema. E a prefeitura ajudou, entendeu? E o legal é que eles não passaram nada pra imprensa. A imprensa depois fez uma matéria dizendo, ó, os estátuos desapareceram. Não é verdade. A prefeitura sabia, os funcionários sabiam, de todos, de crucifico do departamento de praças, todos sabiam e ficaram lá, tiraram fotos da exposição, saíram, pô, isso é um evento histórico, maravilhoso, entendeu? recolhiam o depoimento deles pra um dia se for fazer um documentário, entendeu? Mas eles entendiam que, claro, que é uma coisa da gestão, né, a gestão. Porque, na verdade, o que acontece? Tinha aquela onda, aquela onda, onda da direita, onda bolsonarista, entendeu? Então, se aprou vários prefeitos, prefeitos, secretários, pegaram nessa onda, entendeu? E, tipo assim, batendo um artista, uuuh, bomba, bomba, sabe? Tu bota tudo na bunda do artista, que nem os nazistas faziam com os judeus. Chegava o judeu lá e pá, o judeu, e as pessoas gritavam, sambavam, entendeu? Se criou essa coisa com os artistas, vamos foder um artista pra poder pegar. Óbvio que há, também, segmentos políticos, não podemos negar que são neutros, e aqueles que não, são o contrário. Se não, isso é um absurdo. Sabe? É um absurdo. E é assim como na sociedade também, Graças a Deus. A maioria da sociedade é boa, só que os bons são sempre calmos, sempre inertes, assim. Eles demoram pra se acordar, assim, só quando a coisa tá pegando fogo, entendeu? Os maus não, os maus são pequenos, mas eles estão sempre agindo. Que é o universo do super-herói, se a gente prestar atenção. Entendeu? Os heróis estão sempre parados, eles começam a agir depois que os vilões se aterrorizaram tudo. e é sempre assim. E é assim na nossa sociedade. As pessoas boas, assim, ah, não, eu não vou fazer isso. Ah, tá muito confortável, hoje tá frio, eu vou dormir. Eles não são maus, eles não praticam o mal, mas eles são omissos. Omissos. E eu me coloco nisso, eu sou omisso em milhares de coisas. Por covardia, por medo de perseguição, por medo de um monte de coisa, entendeu? E às vezes por preguiça também, entendeu? Ah, eu não vou, por que eu? Sabe? É que nem eu tô assumir as funções públicas de lá, conselheiro de cultura, avaliador de projetos, por favor, vamos fazer, pô, vou só se incomodar nisso aí. Ah, que bomba, entendeu? Mas tem um momento que a gente começa a pensar lá, eu pessoalmente, eu e mim, eu pensei, pô, vou pensar lá nos passarinhos, né? E aí dentro desse processo, por isso que aconteceu a exposição, que é o contraste dos heróis, porque isso faz parte da minha vida. Aquela praça é importante pra mim, eu servi o exército, fiquei cuidando, as pessoas cuidando da estátua, né? Que na verdade não tem vida, mas eu cuidei os passarinhos, meus amiguinhos, eles têm vida, eles moram lá ainda. Tem muitas árvores que a prefeitura cortou, né? Cortou, né? Cortou, é vida, são coisas históricas, né? Cortou, mas tem muitas árvores que ainda estão ali, entendeu? E aí as pessoas não pensam na vida, porque assim, o dinheiro vale mais do que a vida. E a vida, na verdade, vale muito mais do que o dinheiro, porque a vida, nós não temos o poder de criar a vida. Não temos. Entendeu? Mas enfim, e aí dentro desse processo, e eu até acabei fazendo uma poesia pro passarinho, isso, pros passarinhos ali, porque assim, por mais que a gente fique velho, essas coisas, esses traumas ruins, ficam na nossa cabeça, né? E fica na cabeça de todo mundo, todo mundo tem essa experiência, mas aí depende de como que tu lida com isso, entendeu? Tu vai entrar em depressão, vai chorar, ou tu vai contrapor, ou tu vai se tornar mal, entendeu? É pra quem tem depressão, pra quem foi mal, não, pra quem mal, foi só um monte de passarinho que, sei lá, eles mereciam ser enforcados. Começaria a morrer tudo, entendeu? Porque eu tava lá, eu vi, eu era desestimulado, claro, nós éramos crianças, há punição que recebemos nenhuma, nem nunca vai receber punição nenhuma, jogar, enforcar passarinho, botar no formigueiro, não existe nem lei pra isso, né? As leis, na verdade, elas são criadas pra detonar as pessoas, porque o mundo perfeito não há leis, porque a lei estaria dentro do coração, não posso fazer isso. agora, quando dá um monte de lei, assim, é sempre pra alguém se apossar dessas leis e fazer alguma maldade, eu tenho muito problema com as leis, entendeu? Muito problema com as leis, óbvio que há pessoas que também utilizam as leis para defender as pessoas, é, também existe, também existe, mas o objetivo da criação das leis foi pra isso, né? Mas, enfim, dentro desse processo todo, dessa construção toda, que é os heróis contra o Covid-19 em Porto Alegre, que aí o jornalista colocou que era o esquadrão supertinga, porque ele estava na frente, ele era o negão ali, né? Que era o líder dos super-heróis e ele era da periferia que invadiu a cidade, sabe? Como acontece das pessoas que invadem as leis pra fazer uma casinha pequenininha ali, porque não tem habitação, não tem nenhum plano de habitação, não tem um plano nenhum de bosta nenhuma pro país, entendeu? Então, se colocou isso, né? Os super-heróis, o herói líder da periferia foi pro centro da cidade pra fazer uma invasão num lugar maravilhoso, onde, na verdade, se matavam os escravos, entendeu? Eu forcava eles, e aí, nesse reflexo todo, o que eu levei, eu pessoalmente, por isso que eu tô colocando esse vídeo, pra quem for lá estudar, daqui a 100, 200, 300 anos, não sei quanto tempo vai existir, mas eu acho que, sei lá, a minha versão, entendeu? A minha versão da coisa, porque eu fiz, porque eu é que fiz, eu é que criei, eu é que estava sobre a responsabilidade, eu é que veio da minha cabeça, veio do meu coração, veio de mim, e se não fosse por mim, não existia, e eu não existo por causa de Deus, se Deus não me fizesse, eu não existia, entendeu? E aí, claro, pode incluir pai, mãe também, foco, show, sei lá, os descendentes, mas enfim, eu penso que, esse era o objetivo, pra mim era muito importante, e seja lá qual for a diversidade, que venham, eu fiquei muito contente, não pelos resultados positivos, que tem na exposição de outros lugares, mas, mas porque assim, aquele alívio que eu tinha no meu coração, quanto aos bichinhos pequenininhos lá, que eram enforcados, e depois as pessoas adultas eram enforcadas, pra te ver que é ruim, se enforcar passarinho, ou bichinho, os dois sofrem, não tem, o sofrimento é mútuo, entendeu? E aí eu queria fazer isso, e aí vem o meu espírito, e aí vem as questões espirituais, porque eu ficava meditando assim, por que as pessoas são tão ruins? Por que as pessoas são tão ruins? Ó Deus, por que que tu não faz nada? Aí tu fica lá, tu vai ler as escrituras ali, que pode ser, e aí tem, aí tem aqueles confortos assim, tipo Jesus falando assim, ó, homens de pouca fé, cada um desses passarinhos, e ele fala essa palavra, cada um desses passarinhos, o pai sabe cada um deles, e dá como eles, começa cada um deles, imagina vocês, ó, homens, de pouca fé, homens, homens, humanos, imagina, nós somos maiores do que o passarinho, espiritualmente, entendeu? Mas Deus estava lá, o que me perguntou isso assim, opa, opa, Deus, ele falou dos passarinhos, o criador falou dos passarinhos, ele cuida de cada um deles, e aí vem aquele conforto, assim, aquele conforto, assim, vão pro pau, vão seguir, vão seguir o trabalho, vão seguir, acho que fiz uma poesia pra eles, fazer homenagem aos bichinhos, e vou cunir, e também, e daí quando acontece, eu não vou me exibir, vou cuidar dos bichinhos, oi, como? Os criados cachorros, Não, vou cuidar dos bichinhos, não, não vou, vão pro pau, vão pro pau, vão pro pau, vão pro pau, enquanto a gente vai aqui nesse mundo, vão pro pau, entendeu? E a gente vai indo, e claro, que as adversidades, eu tenho certeza que as pessoas que foram enforcadas, se vissem a exposição, os negros ficavam muito felizes, porque as pessoas que estavam vivas, adoraram a exposição, por isso que ela foi pra outros lugares, a dificuldade financeira é total, as perseguições também é total, é total, entendeu? Mas a gente continua trabalhando, trabalhando firme, e vai seguindo, e claro, da infância até a fase, já passei da metade da minha existência, uh, entendeu? É um bilhão de traumas, de injustiças que a gente vê, mas sempre que é possível, a gente dá, é a gente que eu falo, é eu mesmo, é eu e o meu espírito, minha carne, e depois meu espírito tá dentro, faz a marionete mexer, entendeu? Eu, como eu tô preso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma coisa pequena, entendeu? E aí vem uma palavra de alento, né? Aquela palavra de alento ali, que Deus fala de novo, Jesus, o Filho do Pai Eterno, o Deus visível pra nós, o Deus que a gente pode ver, que é o mesmo Pai, não sendo o mesmo Pai, que o Pai é um, o Filho é o outro, mas eles são iguais, em gênero, em atitude, em tudo, ver o Filho é ver o Pai, assim como Jesus, ó, quem vê a mim, vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, e a gente vê assim, entre esse mundo horrendo, cheio de guerras, de loucura, aquela palavra ali, que ele diz assim, bem-aventurado, bem-aventurado, os que choram, entendeu? o Senhor enxugará as suas lágrimas, sabe? Fica aquela esperança, assim, de que Deus enxugará tuas lágrimas, todas as lágrimas, e ele pode, ele conta as estrelas, hoje, hoje, cientificamente falando, naquela época, quando eu fiz a poesia, quando eu estava ali, não tinha computador, existe mais estrelas no céu, graças ao último telescópio, que mostrou isso pra nós, fato, do que areias, areias em todas as praias do planeta, então, e Deus chama cada estrela por nome, por nome, ele dá um nome pra ela, o teu nome é tal, pá, então, todas as pessoas, todas as injustiças que a gente vê, e não pode fazer nada, e mesmo agora, eu tentando agir, eu não consigo fazer nada, às vezes, eu vou entrar pra combater a injustiça, e eu acabo apanhando junto, uff, apanhando junto, e talvez o meu fim seja esse, porque, novamente, eu digo, nós que esperamos, nós que cremos em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, enviado de Deus, pra nos mostrar, como é que funciona essa matrix toda aqui, como a gente pode sair dela, entendeu? o caminho é o amor, o caminho é o amor, e nós, cristãos, somos derrotados, de fato, somos derrotados, porque em nome de Deus, faz todo tipo de maldade, até armas, acredita, em nome de Jesus, dá arma, sabe, todo tipo, pegaram, simplesmente, a palavra de Deus, e distorceram de forma demoníaca, grande estratégia, grande estratégia política, demoníaca, né, os demônios, o mal é fantástico, o mal distorce, o bem, e pega de uma lei, justiça, e faz uma justiça, e é incrível, e assim, a gente vai sendo preso, nessa coisa, sendo atormentado, conduzido, ao inferno, mas há um caminho, e há um caminho, a nossa esperança é, o reino de Deus, o reino de Deus, vem a nós, o teu reino, vem a nós, o teu reino, sabe, que é uma coisa, que a gente espera, e por isso, a gente vai fazendo o bem, vai fazendo o bem, não porque a gente, quer um prêmio, mas é porque a gente, gosta do bem, porque aquele, que faz o bem, não dorme de noite, se ele comete, alguma injustiça, alguma maldade, alguma coisa, que ele poderia, ter transformado em bem, e ele não fez, porque para mim, é assim, para mim, é assim, o perdoar, os pecados, de poder fazer, o bem, de poder fazer, o bem, sabe, tolerância, amor, carinho, esperança, esses valores, tão bonitos, que são luzes, dentro de uma sociedade, perversa, mas, essas pessoas, são pequenas candeias, que brilham, de geração em geração, e por isso, Deus não destruiu o mundo, ainda, uma hora, ele vai destruir, uma hora, ele vai acabar, com essa brincadeira, essa palhaçada toda, mas, tem as candeias, entendeu, e algumas, tão prestes a explodirem, entendeu, tão prestes a, puf, a brilhar também, entendeu, e isso vem com arrependimento, muitas pessoas, se arrependendo, porque aquele que se arrepende, de fato, fica com esse trauma, tipo, o que eu tenho, dos passarinhos lá, que morreram, ou, qualquer outra atrocidade, que a gente vê no jornal, entendeu, e quando o teu espírito, ele vai, quando ele vai se refinando, e tu vai se aproximando do amor, e vai sentindo um pouco da luz, certas notícias que vem da imprensa todos os dias, porque a imprensa se alimenta dessa plasma, desse tipo, dessa cadeia, de pessoas que são selvagens, e gostam de saber, as pessoas foram escupradas, mortas com a texada, quanto mais horrível, eles ficam ali, nas redes sociais, transmitindo aquele plasma de sofrimento, sabe, aquele plasma de sofrimento, e que a imprensa gosta disso, porque a imprensa vive de venda, de like, de leak, de todo tipo de coisa, entendeu, quando a gente pensa na luz, a gente não quer saber disso, quando vem no ato, alguma coisa assim, eu já recriei, esse cara, não me manda mais essa merda aí, cara, não me manda mais essa merda, e se vem uma notícia assim, tu bloqueia, não quero mais saber dessa notícia, e tu fica peneirando ali, ali, tu fica, sabe, é o que diz lá a palavra de Deus, quando ele falava assim, dos homens santos, ele diz assim, esse é o Jó, ele se desvia do mal, isso não quer, olha só, a palavra é, ele se desvia do mal, o mundo era ruim, igual, mas ele ficava se desviando do mal, e eu vejo que há pessoas que se desviam do mal, e naquele desvio, naquelas pequenas brechas, que a gente passa, onde tem um monte de gente boa, tentando fazer alguma coisa lá, alimentando as pessoas, ah, tem muita gente boa, na África, na África, quando a gente foi fazer o filme lá, muitos médicos, muitas pessoas importantes, fazendo coisas importantes, e aí nós, artistas, eu pensei, mas o que eu posso ajudar, esse anúncio é muito importante, e aí quando a gente levou o Super Chica lá, foi uma felicidade extrema, e eu dizia, puxa vida, e o artista é importante, o artista é importante, ele é importante, por isso que, ó, querem acabar com, com a nossa liberdade, de falar, de pensar, de, de, de toda a sorte de coisas, entendeu, e aí a gente vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, então, esse foi o objetivo, eu vou falar de cada uma das exposições, que me levou ao objetivo dela, mas ali por quê? Porque era do Super Chica, é o herói de Porto Alegre, na periferia, de uma praça, onde as pessoas eram enforcadas, e tinha essa relação, eu e os meus amigos passarinhos, às vezes eu passo por ali, e graças a Deus, era uma praça, até que não destruam, façam um prédio ali, mas ali tem os passarinhos, que são a geração, da geração, da geração, da geração, da geração, da geração, da geração, daqueles passarinhos, lá que eu dava comida pra eles, lá, e eles alimentavam o meu coração, a minha alma, o meu amor na reflexão, e limpando de todos os maus sentimentos, e não importa que estado a gente tenha, se a gente tá doente, se a gente não tem dinheiro, se a gente tá em total perseguição, ou se a gente tá lá nos últimos dias, dizendo assim, ó Deus, deu, chegou o meu tempo, acabou, é hora de dormir, é hora de chegar o tempo, e aí tu dá só uma olhada assim, e agradece a Deus por ter feito uma coisinha boa, sabe, uma agulha, porque nada se compara a Deus, mas o que eu acho mais interessante de todas as coisas, que Jesus poderia ter feito, tudo sozinho, não precisava de doze apóstolos, ele delegou a eles, Deus, Deus mantém o universo todo, nele, ele é o universo todo, mas ele ainda nos dá oportunidade, nos dá a ferramenta de transformação, onde a gente pode fazer coisas ruins, mas a gente pode fazer coisas boas, e eu fico feliz de ter nascido nesse mundo ruim, cheio de gente ruim, não porque eu queira ver ninguém no inferno, porque se, não quero, nem no inferno, nem no inferno daqui, eu não fico contente de ver as pessoas sofrendo, entendeu, mesmo que eu sei que elas fizeram outras pessoas, ou animais sofrerem, entendeu, na verdade eu quero sair fora desse sistema todo aí, entendeu, e quando chegar a minha hora, eu vou estar feliz, e agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de estar fazendo a diferença, porque o que eu fiz ninguém fez, entendeu, e eu mexi com o ego das pessoas, com o emocional, sendo eu uma criatura insignificante, eu gosto de olhar no espelho assim, que eu sou um dedinho, uma carninha, entendeu, um vento sopra, sai voando e morre, a não ser tão insignificante, entendeu, e agarrado nas ferramentas mais fracas que são no mundo perverso, que é bondade, o amor, a fé, a esperança, entendeu, que são ferramentas que tu olha assim, são extremamente fracas, porque o mundo é um lugar de desesperança, ou no mundo é um lugar de desesperança, onde o forte prevalece, e aí tu vai ali fraco, totalmente fraco, e aí acontecem os milagres, os milagres, e por isso que eu coloco essa obra, essa obra foi um milagre, ela realmente foi um milagre, aconteceu com vários milagres, que é bom, não falar porque as coisas de Deus, elas são de Deus, e pertencem a Deus, mas sem esses milagres não estaria aqui, sem esses milagres não teria ido para a África, não teria ter disposição, não teria estado em outras cidades, e mesmo o ataque, de mexer com as pessoas que vão ali e te atacam, e divulgam até negativamente, e te perseguem, isso é um milagre, é um milagre, porque assim o apóstolo Paulo fala uma coisa que é interessante, para quem ama a Deus, todas as coisas conspiram ao favor, e aí eu deixo esse pensamento, da fé de Paulo, da fé de Paulo, porque o apóstolo Paulo nunca imaginaria, nunca imaginaria, vou falar do Brasil, qual o estado mais rico, qual o nome desse estado, qual o nome dessa cidade, dentro desse estado, São Paulo, São Paulo, incrível né, São Paulo, aquele homenzinho, lá no Império Romano, onde cortaram a cabeça dele, e que estava, e que aprendeu, que era o perseguidor dos cristãos, e aprendeu, sobre a verdade, com o próprio Cristo, em espírito, como ele mesmo diz, eu não aprendi, com a ordinação de homens, entendeu, e hoje ele é, um ícone, me diz algum escritor, que tem o nome de uma cidade, é um milagre, milagres, 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 porque Deus é eterno, mesmo que haja um governante ruim, ele vai morrer, e o propósito de Deus, é eterno, porque ele enxerga lá na frente, e aí essas palavras, são o que, porque essas palavras, essas palavras, são para que atinja, aqueles, que tem um bom coração, porque essas palavras, vão entrar e vai ser bom, e vai ser bom, e aí se tornamos irmãos, talvez nunca nos vejamos, mas somos irmãos, porque, fica aquele assim, será que todo mundo é mal, tem que estar sempre usando máscara, e sempre, se protegendo, será que existe mal, não, não é todo mundo mal, é como disse Jesus lá, e explicou, foi semeado, o joio do trigo, e o joio, para a gente saber, o joio do trigo, só depois que eles crescem, e onde é o nosso crescimento, aqui nesse mundo, nessa passagem, eu estou aqui crescendo, ah, eu sou um joio ou um trigo, eu acho que sou um trigo, espero até o final ser, um trigo, entendeu, e tem muito joio, que ele na verdade é trigo, é incrível, aquele homem na cruz lá, o ladrão, que Jesus falou, tu estarás comigo no reino do céu, ele é trigo, para te ver trigo, todos os meus, não, ele é joio, não, mas ele é trigo, Deus pode ver o coração, entendeu, então vai chegar o tempo, e que Deus, nos reunirá, nos reunirá, e aí, e aí enxugará, nossas lágrimas, e saberemos, que não vai ter mais, banditismo, com passarinho, nem gente enforcada, e nem gente em câmara de gás, ah, então assim, para colocar assim, para finalizar, a polícia rodoviária federal, aqui no Brasil, pegou um cara, que tinha problemas, distúrbios mentais, distúrbios mentais, isso ali é a polícia, não é a história, que a gente vê no jornal, onde as pessoas, que são deficientes mentais, outras pessoas criminosas, vão lá e matam elas, vão lá e fazem horrores com elas, não, isso é a polícia, é a polícia, é a polícia, alguém que foi lá, para uma academia, estudou, pegou o homem, botou dentro lá, e tem imagem, não tem contentação, botou lá o cara, jogou o cara dentro, fechou, e colocaram um monte de gás, lá dentro, qual o objetivo disso? Qual o objetivo? para acalmar ele? Para acalmá-lo? Para acalmá-lo? Um homem que achou na rua, ele não é um soldado, ele não é um soldado, que está lá, que tem que passar lá, pelo gás da microgênio, como eu estava falando do exército, entendeu? E mesmo assim, quando o soldado fica mal, eles retiram o soldado, eles não matam o soldado, o exército não mata o soldado, com gás da microgênio, tem toda uma progressão, não pode estar molhado, que se tu te queima, entendeu? Mataram o cara lá, mataram, é esse o mundo que a gente vive, oh, tem internet, tem, tem internet, que bom, entendeu? Mas a maldade humana continua, a maldade humana, ela continua, e ela vai continuar, eu vou morrer, e vai vir meus filhos, e meus netos, e meus tataranetos, meus tetanetos, e eu oro para o criador, que, que ele seja um trigo, eu quero que ele seja um trigo, para que um dia, quando estivermos reunidos, eu possa contemplar, contemplar eles, entendeu? Contemplar eles, sei que vão passar trabalho, sei que vão sofrer, esse mundo é um mundo perverso, os maus, sempre triunfam, é igual os quadrinhos, os super heróis não fazem nada, eles só detêm, eles só ficam detendo o vilão, se a gente prestar atenção, mas quem tem o divertimento todo, que mata todo mundo, é os velóis, o vilão vai lá, terroriza, bota fogo, mata lá, e isso aqui, aí os heróis vêm, e só seguram o vilão, eles deixam ele preso ali, por um tempo, para que ele não mate mais pessoas, mas falando agora da realidade, isso não funciona, não funciona, porque as pessoas que morreram, as pessoas que morreram, mesmo que, olha só, é um reflexo, uma pessoa mata a outra, tu vai lá e vai procurar outra pessoa, tu vai pagar, não resolve o problema, porque a pessoa que morreu, o trauma que ela deixou, e ela morreu, não resolve, ela não vai estar nem vendo isso, por isso que a justiça é, só Deus pode fazer, porque se alguém matar alguém, ele vai lá e ressuscita, Jesus mostrou a justiça, Lázaro morreu, Jesus foi lá e, puf, acabou, isso é a justiça, ele foi lá e ressuscitou Lázaro, ele não foi punir a doença, que levou ele à morte, ó, doença, eu vou bater em ti de chicote, ou mesmo que ele tivesse sido assassinado, não, ele não fez isso, como aconteceu na Bíblia já, outras ressurreições, não, ele fez a justiça plena, aquele que estava sofrendo, ele levantou, então é isso, Deus olhando para o que é sofrido, o que está sofrendo, então assim, então eu deixo a palavra para vocês assim, ó, que vocês que estão sofrendo, vocês que estão no caminho do bem, e estão sofrendo, então, regozijai vós, como diz Tiago, porque de vós é o reino dos céus, vai acabar, aprenda a sofrer e não sofrerá mais, agora, se entrar no esquema do mundo, e refletir a maldade, bom, eu não sei para onde é que vocês vão, mas eu não quero estar com vocês, é isso aí, fiquem com Deus, e beijo no coração, e seguimos a jornada, e seguimos a jornada, e se nos encontrarmos por aí, vamos se abraçar, tomar um refri, um suco, talvez uma cerveja, cerveja é bom também, beijo.